Números, língua grega, arithmi, eleniquí glósa, zero, miden, um, Ena, 2, Rio, 3, Tria, 4, Tesaron, 5, Pede, 6, X, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 20, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, Toda Noventa Enenida Centenas Ecató Mil Chilha Milión Ecatomírio Bílion Bílion Visecatomírio Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Me esqueça de se inscrever em nosso canal. Me esqueça de se inscrever em nosso canal. O convocante em nosso canal. Música 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 Música